Opa, bom dia, eu tô passando agora pela saída, eu acho que era 171, é, sim, é, quilômetro 171 sul, cara, tem um caminhão aqui, um bitrem, o cara ele tá pela esquerda, mas muito louco, jogando a parte de trás do bitrem para um lado e para o outro, e dando seta, comendo, tipo, vindo num pau fodido, não tem? A placa dele é MKX6744, é, MKX6744, ele tá dando seta direto, assim, para ultrapassar e vem muito louco, tá jogando um monte de detrito também, é, a carga, eu acho que não deve estar bem acondicionada, tô jogando pedra pra caramba aqui, num pau fodido, eu tô a 100 por hora, eu tô com um carro pequeno, a 100 por hora, o cara tá na minha frente, dando seta, meu nome é Neto, sou policial civil, tô com uma viatura descaracterizada atrás dele, É, na 101, a gente passou já do quilômetro 171, ele tá indo em direção a vocês aí, na, ali, é, depois de Itapema, né, pra quem vai pra, ali, é, Governador Sossurramos, ali pra baixo, ali tem uma, tem uma viatura, agora eu tô no quilômetro 173 sul, já, já passou, eu tô no 173 sul, valeu, 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 Ah, quem, quem é que não sabia, né, quem é que não sabia, quem é que não sabia,